Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lô Felipe e hoje eu estou aqui com a Silvia, que é a editora da Gutenberg, para falar um pouquinho sobre o processo de editorial. Como os editores ficam sabendo de quais são os livros mais evidentes lá fora? Qual é que eles estão chamando de vender mais, chamando mais atenção? Bom, a primeira coisa é que a gente participa das feiras mais importantes internacionais, né? Esse é o primeiro passo. Você tem que ir para lá, quando você começa principalmente, ir para lá para conversar e conhecer pessoalmente os agentes e os editores, exatamente. As mais importantes são a Feira de Londres. Existem várias durante o ano todo. O calendário de feiras é enorme, é imenso, porque hoje tem feira em tudo quanto é lugar do mundo. É muito legal, porque é um mercado bastante ativo. Mas a Feira de Londres, no primeiro semestre, e a Feira de Frankfurt, no segundo semestre, são as feiras mais importantes, porque ali você tem todo mundo do mundo todo. Todo mundo vai para lá, ficou ridículo isso, todo mundo, mas tudo bem. Ali você vê o que o autor, o que a agência ou a editora está lançando naquele momento ou aquilo que vem por aí. Como eles já conhecem a gente, ou mesmo que não conheçam, eles ficam conhecendo quais são as editoras do grupo, quais são os segmentos que a gente, no momento, foca, e aí eles vão trazer para a gente, vão mostrar para a gente, aquilo que eles têm de melhor e que se encaixa no nosso catálogo. E qual a diferença da captação de livros nacionais para os internacionais? Os internacionais têm essas feiras, mas como é dentro do mercado nacional? Olha, no mercado nacional existem algumas formas, né? Mas a forma que acontece mais, no nosso caso, são agentes literários brasileiros que nos entregam e nos apresentam manuscritos de autores nacionais, ou autores que já têm obras publicadas, ou autores que vão lançar pela primeira vez um livro, mas eles vêm sempre por um agente, sempre alguém que traz alguma obra para a gente. E o autor, depois que ele está aqui dentro, ele participa da diagramação, participa da escola de capa, qual é a participação do autor aqui? É 100%, né? Eu sempre digo que livro é como um filho, então ele tem que participar de todo o processo. Ele termina o manuscrito, manda para a gente, a gente faz a primeira leitura do livro, aí eu volto com o autor, a gente faz alguns ajustes de texto, coisas que a gente acha, olha, precisa intensificar mais essa cena, o relacionamento dos personagens, a gente precisa acertar isso, aquilo. Nós, como editores, nosso trabalho é muito esse. Não é moldar o livro como a gente quer, na verdade, não é isso. É que a gente, quando a gente lê o livro, pela primeira vez, a gente vem com dois olhares, né? O olhar de editor e o olhar de leitor. Então, algumas coisas precisam, às vezes, acertar naquela obra. Aí, devolve para o autor, ele faz essas alterações, quer dizer, essa devolução, na verdade, essa devolutiva para o autor, na verdade, a gente senta para conversar. A gente conversa e a gente faz essa amarração do livro. Aí, ele termina, manda para a gente, aí a gente faz a preparação, a edição do livro, faz a revisão do livro, a gente faz a diagramação do livro, aí a gente manda para ele, de novo, para ele fazer uma última leitura, para ele ver como é que o livro ficou, com que cara o livro ficou. Em relação à capa, é a mesma coisa. Às vezes, ele dá um briefing de capa para a gente, aquilo que ele imaginou como capa para o livro dele. Às vezes, ele não tem, ele fala, nossa, eu não tenho ideia como que pode ser essa capa. Mas, vocês é que sabem. Aí, a gente discute, conversa com o pessoal de design, a gente define uma capa, mandamos para o autor, e dentro daquelas, ele escolhe aquelas que ele acha que tem a cara do livro dele. Isso para a obra nacional. E ele está sempre envolvido com tudo, com tudo. Ele participa de todo o processo. No caso de obra internacional, como a obra já vem pronta, a gente mexe muito pouco no conteúdo da obra. Às vezes, a gente tem que mexer em algumas coisas, alguns pequenos detalhes da obra para o público brasileiro. Para fazer sentido, antes da cultura brasileira. Exatamente. Mas o autor lá fica sabendo, a prova, a gente manda para ele. Tudo é feito em conjunto. No caso das capas internacionais, às vezes, a gente compra a capa original, porque ela tem tudo a ver com o livro. A gente sabe que o leitor nacional vai curtir, vai gostar. Às vezes, a gente, infelizmente, não consegue negociar, porque o valor é super alto e inviabiliza completamente o projeto. Então, a gente busca uma solução o mais próximo da capa original. No caso de uma obra internacional, quando a gente compra os direitos de uma obra internacional, a gente oferece um adiantamento por aquela obra, fecha o contrato, encerrou o contrato, eles mandam o PDF final da obra para a gente traduzir. A gente também sempre busca um tradutor que tenha o perfil para aquela obra. Aí, ele faz a produção, manda para a gente, e aí, a gente começa todo o processo aqui dentro da editora de edição, preparação, revisão, diagramação. É um processo bem longo. É, é um processo bem longo, bastante extenso. Agora, ele varia muito de livro para livro. Nós esperamos que você tenha gostado. Esse vídeo faz parte de uma série falando dos processos da editora, falando de como é o tratamento do livro aqui dentro. Não se esquece de se inscrever no canal. Ali embaixo tem a playlist com todos os vídeos dessa série. Até o próximo vídeo. Tchau!